Vinícius Santos, tocando sucesso Eu fiz as coisas do teu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais uma em suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais uma em suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Vem se apaixonar Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do teu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um cara perfeito Eu fui mais uma em suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Fui mais uma em suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei